Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para o vídeo de leituras da semana, desta vez a última semana de Agosto e ao contrário do que possam pensar, conclui uma semana cheia de leituras, foi uma semana um bocadinho mais calma. Eu li 4 de livros, mas 3 deles foram cora Augusto ao Cadorado, portanto são leituras mais rápidas. Eu iniciei então a semana com 2 Reinos Negros, de Candale, um livro que me foi gentilmente cedido pela partiladora, a quem muito agradeço, e este é então o terceiro volume da série. Estava muito, muito curiosa, eu adorei os outros dos livros e portanto as expectativas eram muito grandes. Este terceiro volume, eu senti que o ritmo quebrou um pouco, nós temos coisas a acontecer, mas parece que não acontece. Eu explico esta contradição. A sensação que me deu foi mesmo que é um livro mais de transição, então. A autora está aqui a preparar terreno para o desfecho. Nós temos na ilha a Rainha Catherine, que então foi a Rainha Croada. Nota-se aqui alguma resistência aqui no povo, que não a vê com muito bons olhos. Há também, surge também algo aqui relacionado com a névoa da ilha, que está também aqui a assustar a população. E portanto temos um clima um bocadinho intenso, então, no trono, no reino. Depois no continente temos as outras duas irmãs, a Mirabela e a Arsione, que estão a tentar fazer uma vida mais normal. Mas a Arsione acaba por ter sonhos do passado, portanto, ligar então aqui à última Rainha Azul. Portanto, nós percebemos que há aqui algo mais que quer passar à Arsione. Temos também a Jules, que está escondida na ilha e que começa então aqui a despertar o seu dom da guerra. Portanto, temos estas três linhas de narrativa, em que nós percebemos que o que está a acontecer é para preparar algo que aí vem. Portanto, nós depois na parte final começamos a ter aqui um outro ritmo. Mais coisas, lá está, que vão acontecendo e que vão marcar este final. Mas que este final deixa tudo para acontecer então no último volume. Eu estou à espera de um grande volume, do último livro, sendo mesmo aqui um grande despecho. Mas se isto efetivamente, em comparação com os outros dois, achei a história mais calma, no sentido, não é tudo a acontecer. Não é tudo apoteótico, portanto, são coisas que vão acontecendo e que vão ter a sua importância, subo eu, no filme final. Por causa disto, eu vou dar quatro estrelas. Ao contrário dos outros livros, que eu acho que dei cinco estrelas, só os outros dois. E este senti mesmo aqui este abandonado de ritmo, a preparação então aqui de terreno para o que há de vir. E portanto, aí as minhas quatro estrelas. Mas estou sem dúvida muito, muito curiosa. Quanto à capa, eu gosto muito da capa, mas confesso que eu tenho os outros dois livros com a capa preta. Eu sei que o primeiro volume saiu uma edição especial, inicialmente com uma capa branca. Mas depois as edições normais foram com a capa preta. E o segundo volume só saiu mesmo com a capa preta. Portanto, este vai ali ficar um bocadinho a testuar, mas calhar. O quarto volume, será que também vai ser em branco? E teríamos então dois livros pretos e dois livros brancos? Não sei. Vamos ver. Depois fiz aqui três leituras para o agosto ao quadrado. Iniciei então com o café Budapesto. Em que conta a história então de um jovem judeu que é filionista em Budapesto. E que vive com a sua mãe que regressou do que os campos de concentração. Está doente. Ele se sentiu a enfrentar várias dificuldades. Então, ele troca a correspondência com o tio. O tio está em Churusalém. Tem um café. Portanto, o tal café Budapesto em Churusalém. E eles, ou melhor, ele, o jovem, decide então convencer a mãe a partir. E acompanhamos a viagem deles. Acompanhamos depois lá os dois, a filha deles, também com a viagem do tio, em Churusalém. E a forma como todos se relacionam relativamente pacificamente com os humanos, com os árabes. Até que eles vão passar também pela parte da criação do Estado de Israel. Esse processo e a forma como também os ingleses acabaram por abandonar a região. E depois tudo aquilo que desencadeou. Portanto, nós vamos acompanhando então aqui uma, como é que se diz, uma convivência relativamente estável. Onde as pessoas vão conviver naturalmente. E depois esta divisão de religiões, esta divisão de créditos, esta divisão de convicções. E o que vai, as consequências que vai ter. Eu gostei muito mesmo, muito da história. Eu estou muito indecisa aqui entre as 4 e as 5. Mas provavelmente eu vou dar as 5 estrelas. Porque eu gostei mesmo muito da história. Fiquei sempre muito agarrada à história. Temos aqui também depois uma história de amor um bocadinho. Menos convencional, por ser, de pessoas de religiões diferentes. E a forma como eles aqui também, depois vão relacionando aqui um bocadinho também com a parte política. E portanto vou dar mesmo as 5 estrelas. De seguida, li a F dos Bolsos de Kim. Aqui conta a história de um jovem espanhol. E que decide então ir para a Alemanha. Na altura, o conquisto de turismo. Mas o objetivo dele é ficar lá. Para vestir também um bocadinho ao serviço militar e arranjar trabalho. E nós acompanhamos então a história dele. As dificuldades que ele tem. Ele é estudante em Espanha de Belas Artes. Acompanhamos o percurso e acompanhamos depois o relacionamento que ele tem com outros imigrantes na Alemanha. E as dificuldades de arranjar emprego. Eu achei a história relativamente interessante. Abordo aqui então as dificuldades das pessoas de arranjar emprego. E da forma como era um bocadinho defendida a facilidade em emigrar. A facilidade em arranjar um emprego bom. E que desse para as pessoas fazerem fortuna. E depois a realidade ser um bocadinho diferente. A forma como também na Alemanha depois havia pessoas que se podiam aproveitar. Então destes trabalhadores. Só que depois chegando ao fim achei que a história é um bocadinho desnecessária. Ao final portanto eu vou dar três estrelas. Porque evidentemente eu gostei desta perspectiva. Achei um bocadinho repetitiva aqui algumas partes. Porque o protagonista fica há algum tempo na Alemanha. E portanto acaba por ser coisas muito cíclicas. Aqueles trabalhos profissórios. E assim. E depois o final. Confesso que o final me desculpiu. E daí então as minhas três estrelas. Porque eu estava... E inicialmente quando comecei a ler e quando fui. Até mais momentos cerca de meio. E eu ia preparada para dar as quatro estrelas. Estava mesmo a gostar muito. Mas depois lá está. Senti aqui um bocadinho de repetição. E o final. Confesso que me desculpiu. Daí as minhas três estrelas. Por último. E então. Com uma luva de feludo. Forchada em ferro. De Daniel Close. E confesso que eu nem sei bem. Como é que é de caracterizar esta história. Temos aqui. O nosso protagonista. É um personagem. Estranho. Aliás. Não é só ele. Todos os personagens aqui do livro são estranhos. A própria história é estranha. Ele está a ver um filme no cinema pornográfico. E reconhece a personagem. Uma das personagens. E depois é uma busca para tentar encontrar essa personagem. Essa mulher. E confesso que a história é tão estranha. Isto é. Acontece tudo. A sério. É tudo muito surreal. Da ideia que quem escreveu isto. Quem ensinou isto. Estava com uma moca bem valente. Porque efetivamente. Eu não percebi nada da história. Se calhar foi falha da minha. Foi. Mas efetivamente não percebi nada. E confesso que não gostei nada. Eu vou dar uma estrela. Porque foi tão costoso de ler. Que não. Não deu mesmo para mim. Tenho pena. Mas. Isto para mim foi altamente estranho. Mesmo. E pronto. Foram estas então. As minhas. Quatro leituras da semana. Um livro de fantasia. E três. De gráfico nova. Para o agosto ao quadrado. Digam-me. Se leram algum destes. Se não leram. Se ficaram curiosos. Digam-me. Se também estão a acompanhar aqui. Esta série. Que se estão à espera. Então. Tal como eu. De um quarto filme. Assim. Tcharam. Contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui. Um beijinho. E até ao próximo vídeo.